Quero aprender a fazer desse bolo bem fofinho? Vem com a gente! Gente, e eu já estou aqui com o meu ajudante, que hoje ele vai fazer um bolo de iogurte, né? Não repararam, gente, os gritos do Luan? Luan tá aqui, que é aprendiz também, tá aprendendo. Colocou três ovos, né? Agora vai bater um minutinho. Nós vamos usar hoje kefir, que nós não temos iogurte natural. Mas é uma coisa do iogurte natural, né? Parece o iogurte grego. Quem não tiver esse aqui, pode ser qualquer um, iogurte natural, né? Tem o mesmo efeito, gente. Só que você tem que usar 100 gramas só. 100 ml, na verdade. Vamos lá, começa a bater o ovo. Temos uma forma aqui já untada. Pode ir batendo, pode bater um minutinho esses ovos aí. Olha, gente, temos aprendiz aqui também. Querendo aprender a fazer o bolo. Nós não temos batedeiro, né? Vai na mão mesmo, olha. Vamos colocar agora uma xícara de açúcar. 100 ml, continua batendo. No lugar do leite, nós vamos colocar um copo, né? Ou uma xícara de kefir, ou de iogurte natural. Olha, tá ficando linda essa massa, hein? Vamos lá mexendo, continua mexendo. Vamos colocar óleo. Continuar mexendo. E uma colher de baunilha, de essência de baunilha. A essência de baunilha. E agora falta a farinha de trigo. Agora sim, viu? Uma massa de bolo. E agora sim, o bolo. Farinha de trigo, você coloca duas xícaras. Aí os meus bolos, gente, eu faço da olho aqui. Vai mexendo essa farinha aí, pra ela não empelotar. Olha, a massa ficou linda. Agora falta colocar o impulsor. Aqui, gente, a gente fala impulsor, que é o fermento, né? Do Mercadona. Uma colher, né? Aqui já tem uma colher de fermento de impulsor. Uma colherzinha. Uma colher cheia, né? Uma colher de sopa de impulsor. E uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal, pra reaçar o sabor desse bolo. Olha a massa como ficou, gente. Uma massa bem homogênea. Agora vamos colocar pra assar. O fono já tá ali, a pré-aquecida, a 180 graus. Chegou a Alice pra rapar, né? A forma, a bandeja. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra assar esse bolo aí. Vamos pra passar esse bolo. Vamos lá. 180 graus. Por 30 minutinhos. A gente vai ficar de olho aqui nele. Não gostei. Tem que esperar assar, minha amiga. Nem assou o bolo ainda. Tá gostoso mesmo. Uma massa com gostinho de valnilha, né? E enquanto o bolo assa, nós estamos fazendo... Pipoca. Pipoquinha pra essas crianças, gente. Que nascem em casa, o tempo todo comendo, né? Esquentar esse óleo aqui, pra gente colocar a pipoca. A gente fala de palomitas, né? Você chama palomitas aqui. Leite condensado. Com leite condensado, minha filha. Cadê a dieta? Acabou a dieta? Já acabou. Já acabou a dieta? Eita que exagerei na pipoca. Eita ali esse. Vamos comer pipoca bastante hoje. Vamos pôr uma pitadinha de sal e olha. Manda ver. E olha como ficou o bolo que o Abrão fez. Gente, bem fofinho. Vamos esperar esfriar aqui que ainda tá quente. Vou esperar ele esfriar pra depois a gente tomar o nosso cafezinho da tarde. E já estou aqui nos preparativos do jantar, fazendo arroz. Vai ter camarão. Comprei essa saladinha aqui no mercado. Eu tava na promoção no Mercadona. Aí eu trouxe pra esquentar pras crianças. Seis minutinhos e já fica pronto. Vou fazer também um bolinho. Comprei levedura. A minha companheira está aqui. E vamos agora fazer o jantar. Ah, paz e Deus como todos. Mais um dia se iniciando por aqui. As crianças estão em casa, gente. Tá aqui brincando aqui na sala. Daqui a pouco eu vou dar um banhozinho no Ruzi, na Alicinha. Já dei café da manhã pra eles. Já fiz almoço. E daqui a pouco eu vou lá no Lidl buscar uns ingredientes. Algum chocolate também, que lá é mais barato. Pra fazer um bolo de chocolate aqui pro esposo. Tá querendo comer bolo de chocolate. A esposa tá em casa hoje. E tá bastante frio, mas tá um dia bonito. Mas tá frio. Tá muito frio. Dizem que a semana que vem vai chegar uma onda de calor aí. Vai esquentar um pouquinho. A temperatura vai subir até uns 15 graus. É, esperamos. Porque a gente já enfrentou menos 4 graus aqui. Menos 5. Menos 6. Já foi bem frio esse início de ano aqui. Né? Mas não nevou. Não teve neve aqui. A gente não viu a neve. Não foi dessa vez. E pelo visto não vai nevar mais, né? Porque tá vindo uma onda de calor aí. Nessa próxima semana. E nas próximas semanas também as crianças vão começar a estudar. Nós empadronamos ontem, né? Que a gente conseguiu fazer o empadronamento. E as crianças vão pra escola só semana que vem. Aí a gente tá esperando. Agora eles enviaram um correio eletrônico, né? Pra saber o dia que eles vão iniciar. E a escola que eles vão. Eu escolhi a escola mais próxima aqui de casa. Uma escola que fica, acho que, 100 metros da minha casa. Aí nós temos opção de escolha, né? Então eu escolhi essa escola. Mas ela disse que as crianças vão ser enviadas pra essa escola se haver vaga, né? Nós estamos orando a Deus aí, né? Pra ir pras crianças fazerem voto. Abraão disse que vai fazer um voto. Pra poder ir pra escola pertinho de casa. Que aí é só ele praticamente atravessar a rua e já tá na escola. A gente consegue ver a escola aqui da janela de casa. O anzinho acabou de tomar banho. Um banhozinho gostosinho, Alice, também, né, gente? Vamos todo mundo ficar bonito pra passear? Oi, gente. Eu tomei banho com ele. Você tomou banho com o an? Hoje tomou banho junto. Eu entro no banheiro também, né, Alice? Já pra aproveitar o banho. Quentinho. E já estamos aqui no Lidl. E olha, gente, o preço do camarão. Gamba. Gamba cozida, R$2,39. Esse mês tá mais barato. Olha os peixes, que bonito, Alice. R$6,50 esse peixão dourada. Roubá-lo também é bem barato aqui, olha. R$7,99. O olho do peixe? Não, filha. Pode comer, não. E as panelas, tudo na promoção. R$24,00. Essa ola de hierro. R$34,00. Olha que linda. Panelona bonita. E está tudo na promoção esse mês de fevereiro. Começo de fevereiro, né? Iniciando o mês, olha. Lida sempre tem muita promoção. R$3,38. Carne de porco aqui é bem barato, olha. Aqui fica os congelados, arroz, pronto, olha. Camarão empanado, filé de meluza empanado, nuggets, pão de alho, R$2,50. Baguetes. Lasanha, pizza, batata fritas, frango. Olha, guisantes. Oi, gente. São R$1,50. Oi, gente. Oi, Aliense. Eu amo nuggets com batata. É, minha filha. Você gosta de nuggets? Nuggets é bom, né? Mas não pode comer muito, não. Olha aqui, vamos comprar brócolis, guisantes. Vamos ver o que tem aqui na promoção. Aqui a gente escolhe camarão, olha, Alice. A gente vai colocar o nosso próprio camarão no nosso pacotinho. Vamos pesar o nosso camarão. Vamos lá. Tem esses gambos aqui, tá R$29,00. Vamos ver o preço aqui dos produtos aqui no Lidl. As tortas de chocolate, tronco de chocolate, tá R$6,99. Vamos passear aqui pro Lidl. A gente tem que pesquisar onde é os preços mais baratos. E aqui são iogurte, danoninhos, manteiga. Ramon, gente, aqui é muito barato. O pessoal pergunta pra gente o que é ramon. O ramon é esse aqui, ó. Ramon curado. É tipo um bacon. Aquele bacon, aquele pata negra, né? Aquele presunto pata negra do Brasil. Ó, R$1,00. Com R$1,00 você come ramon aqui na Espanha. Isso aqui é barato. O pessoal consome muito. É um dos produtos mais consumidos aqui na Espanha. E é super barato. A R$2,00 isso aqui. Da Esposo. Olha que delícia. E é gostoso. Eu gosto de fritar ele. Colocar no pão com pimentão. Aqui, ó. Chouriço que a gente fala. Chouriço, gente. O chouriço que eu falo não tem sangue. O chouriço que nós comemos aqui é o salame, ó. Que vocês falam no Brasil. Isso é chouriço. O pessoal falando nessa comando coisa com sangue. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Coisa com sangue aqui é a morcela. Mosseia, né? É uma preta. É uma salsicha negra. Olha o presunto. Aqui, ramon cozido. Tá custando, gente, 450 gramas. Olha, R$1,99. E é uma delícia isso aqui. E o peito de peru, que a gente fala peito de frango no Brasil, olha. Tá custando R$3,29. R$400 gramas. Aqui se fala pechuga de pavo. Olha, pra fazer sanduíche. Peito de peru. Olha, esse aqui também é barato aqui. Salmão. Está custando hoje mais barato. R$4,80. Salmão defumado. Semana dos namorados chegando aqui na Espanha, gente. Aqui na Europa. É de edição Valentim. É. Em fevereiro, né, Alice? Olha. Esse é amargo. Esse é amargo, né? Esse xerri é muito amargo. Já comprou. Mas já comprou. E é ruim, né? Olha, o ferreiro hoje tá R$5,29. E o Rafael tá R$5,99 aí nessa caixinha. Ainda vem com um lacinho. Agora vamos pagar, amiga. Vamos pagar ali a padaria do Lido. Também tem tanta coisa gostosa nessa padaria daqui. Gente, acabei de fazer um bolinho aqui de chocolate. Bem fofinho, olha. Acabou de sair do forno. Tô aqui cortando ele. Que eu já vou fazer a cobertura também de chocolate pra jogar aqui por cima dele. Enquanto ele tá quentinho. Deixa eu terminar de cortar ele aqui. Um bolinho bem fofinho pro café da tarde. E agora eu vou fazer a cobertura de chocolate. Eu vou usar natas, que é o creme de leite. Chocolate esse. E vou cobrir com granulado. E ainda vou colocar um pouquinho de leite condensado. Vou estar usando esse leite condensado, olha. Da Mercadona. Esse aqui é do Mercadona. Vai ficar delicioso esse bolo de chocolate. Cobertura pronta. Agora vamos colocar no bolo. Deixei ela um pouquinho ralinha. Porque eu quero que ela penetre também um pouquinho nesse bolo. Porque eu quero esse bolo bem molhadinho. Olha, por isso que eu deixei assim. E agora... Esse bolo ficou chocolatudo, hein? Nossa. Caprichado. E não poderia faltar granulado de chocolate. Vou colocar aqui, ó. Granuladinho. Faz tempo que eu não coloco granulado nos bolos de chocolate que eu faço. Aí dessa vez eu vou colocar. Tá parecendo aqueles bolos de festa que a gente comia. Quando era criança. Era o bolo que eu mais amava. Era de chocolate, assim. Um granulado. E já aproveitei. E acabei de fazer também uma pipoquinha pras crianças. Vamos comer pipoca, Juan. Agora é da pipoca. Acabou de acordar. Quando eu era criança eu comia pipoca com suco tangue de laranja. Saudade de tomar suco tangue, né? Pipoca gostosa com Guaraná Antártica. Pipoca com Guaraná Antártica? Alice? Sabe o que é Guaraná Antártica, Alice? Assim, já tomamos uma vez aqui. Poucas vezes a gente tomou aqui na Espanha. Ah, paz de Deus. Mais um dia silenciando. Acordei cedo aqui. O dia inicia cedo, gente. A rotina que começa sete horas da manhã. O Juanzinho é o nosso despertador. Sete e meia. Sete horas, sete e meia já tá de pé. Já acorda. Já acorda a casa toda. Aí já levantei. Já dei café da manhã pras crianças. Já fiz almoço. Os crianças já almoçaram. Tamo ali na sala. Assistindo desenho. E agora eu vou inventar um bolinho aqui, né? Pra eles. O bolo de chocolate que a gente fez foi o maior sucesso, né? Então eles pediam pra fazer bolo de chocolate. Aí eu tenho alguns ingredientes aqui em casa. Tenho morango. Fazer um bolinho pras crianças, pra tarde. E é isso. A gente em casa o tempo todo comendo, né? Toda hora tem que estar inventando alguma coisa. Um lanche. Pra essas crianças. Só semana que vem vai pra escola. Então nós temos que fazer alguma coisa pra passar o tempo, né? Tá tão frio lá fora hoje que não dá pra gente sair. Tá neblina, né? Tá ventando bastante. Então eu vou evitar sair com eles. Esse vento faz muito mal, né? Esse vento, esse frio. Dá uma dor de cabeça. Eu saio nesse vento e tenho que pôr toca. Porque eu sinto uma dor de cabeça. Minha cabeça começa a congelar. Minha orelha. Eu comecei a ter otite externa. Comecei a inflamar minha orelha pro lado de fora aqui. Quando eu cheguei aqui. Porque aqui é muito úmido, né? Aqui nessa região. Úmido. Tem muita umidade. As roupas demoram pra secar. Eu tô até analisando o fato de comprar uma secadora aqui pra essa casa. Porque olha, pra secar roupa é difícil. Eu ligo o meu aquecedor pra ventilar a roupa e secar mais rápido. Mas que esse monte de aréu de criança. Que esse monte de roupa aí, né? De Juan. Que suja roupa o dia inteiro trocando de roupa. Alice. A Abraão agora vai pra escola. E Alice? Porque ele todos os dias tem que trocar de roupa. Alice chega da escola. Aquela brinca num parque, né? Lá na escola tem parque. Atividades ao ar livre. Então eles voltam muito sujo. Abraão também joga futebol. Corre. Então todos os dias tem que trocar roupa. E aqui não tem uniforme. As escolas não dão uniforme. E nós que temos que comprar. Então essa semana também eu vou na PECO. Eu tô esperando um tempo pra abrir um pouquinho. Que eu vou na PECO. Que é uma loja que inaugurou aqui próximo. Que é parecida com a Primark. Eu vou lá pra comprar calça de moletom. E camisetas, né? E blusas de moletom pra eles irem pra escola. Ainda bem que é bem baratinho, né? 3, 4 euros assim. Pra você comprar roupa de moletom aqui. Pra descansar e ir pra escola. E aí eu já compro ali tudo igual. Mesmo de uma cor só. Todo dia eu vou pra escola com uma calça. Chego em casa. Depois no final de semana eu lavo tudo uma vez, né? Eu lavo tudo na sexta-feira. Quando chega na sexta ou no sábado. Eu ponho tudo pra lavar. Aquela maquinada de roupa, né? E aí põe pra secar. O ruim é que é pra secar aqui. Por causa da umidade, né gente? Não adianta. Pro lado de fora não seca. Porque tá muito úmido. Muita neblina, né? Nevoeiro. E do lado de dentro tão pouco, né? Porque a casa... Dentro de casa não seca. E aí eu fico nessa situação. E aí eu tô improvisando aqui. Aí eu tô improvisando pra secar as roupas com o meu aquecedor. Mas eu falei pro meu esposo que eu quero que ele compre uma máquina de secar. Porque a gente com criança, nesse tempo aqui não dá. Até as roupas dele de trabalho é difícil pra secar. É bem complicado. Então, a gente precisa de uma secadora, né? Não é luxo. É necessidade. E aí eu tinha antigamente, quando eu cheguei em Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma secadora. E aí eu falei pra ele agora que eu... Assim que as coisas melhorarem, né? Que a gente pagar nossos documentos. Que a gente tá tirando documentação nossa. Que fica super caro, né? Pagar advogado pra tirar nossa documentação. Assim que a gente pagar, né? Resolver todos os nossos problemas aqui. Nós vamos comprar uma secadora. Aí a gente vai tá um pouquinho mais aliviado, né? Porque é muita coisa, né? Pra pagar ao mesmo tempo. E é isso, gente. Deixa eu começar a fazer as coisas aqui. Que eu vou começar a fazer um bolinho. Pras crianças, né? Café da tarde. É assim, né? Rotina de mãe de três. E já estamos aqui no preparativo, né? A Ronzinha acordou bem no meio do nosso preparativo, né? A Abraãozinha me ajudando a fazer bolo de chocolate. Vamos fazer agora um brigadeiro e morango pra gente colocar nesse bolo. Nós vamos usar o nosso brigadeiro e se colocar o turbo. Ele é igual o Nescau, gente. Vou mostrar pra vocês. Que ele é um dos melhores. Tem o colocar o simples e o turbo. Esse é igualzinho o Nescau. Olha, ele tem bastante chocolate, né? Vamos colocar aqui que a gente vai fazer o nosso brigadeiro, né, Alice? Eu já sei. Alice, aqui no fogo é só a mamãe. Uau! Gente, o Abraão tinha começado a dieta hoje e olha, cancelou a dieta pra segunda-feira. Isso com o meu brigadeiro tá muito bom. Eu fiz um brigadeiro pra gente colocar no meio do bolo, né? Mas isso tá muito bom. E cancelou a dieta, né, Abraão? Agora vamos lavar a louça e vamos fazer agora o morango pra gente colocar nesse bolo. E agora vamos rechear esse bolo. Rechear com morango. Metade do morango, né? Que a outra metade da galera já comeu aqui. Fazer bolo com criança perto, gente. Deixa a recechinha comida até o brigadeiro todinho também. Vamos lá, Alice. Vamos, Alice. Olha, que chique. É tudo, Alice. Tem que pôr tudo no bolo, senão... Senão não vai dar. Vamos espalhar aqui agora em cima. E está pronto o bolo. Agora falta fazer uma coberturinha. Coisa tacana aí, né? O meu prato de brigadeiro. Eu vou fazer agora um recheio pra pôr em cima desse bolo. É pra deixar assim mesmo, Alice? Deixa assim mesmo tá bom, né? Já tem recheio também. Brigadeiro de marmina nesse bolo. E morango. O bolo tá bem úmido. Ficou bem fofinho, gente. Aprendi esse bolo com a isamara manso. É uma boleira que tem no YouTube. E o bolo de chocolate dela, ela faz com água e bicarbonato de sódio. É o segredo pro bolo ficar bem escurinho. E agora eu vou colocar pra esfriar, né? Deixar na geladeira esfriando. Aí mais tarde a gente come. Vai ser o lanchinho da tarde. E já estou preparando a jantinha aqui, ó. Cuscuzinho. Terminou de cozinhar. Olha o jeito que eu cozinhei, gente. Uma forma untada. E fiz uma tampa em cima. O vapor de baixo cozinhou o cuscuz. Fiz uns ovinhos fritos aqui na manteiga. Estou fritando um bacon. E agora vamos jantar na nossa jantinha hoje, bem nordestina. E agora vamos comer o bolo. Que é a sensação da noite. Nós estávamos esperando esse momento pra comer esse bolo. Agora vamos comer esse bolo, né, gente? Nosso café da tarde. Bolo de bolo. Todo mundo está ansioso pra comer esse bolo delicioso. Obrigada, ele está delicioso. Quase que a gente comeu todo o brigadeiro, né, Alícia? A gente tem que colocar no bolo. Se eu deixar, vocês comiam mesmo. Um bando de formiguinha. E ainda temos cuscuz. Quem quer cuscuz, tem cuscuz. A esposa vai comer cuscuz, que é forte, né? Cuscuz é bom. Cuscuz é muito bom. As crianças vão comer misto quente. Tem cuscuz com ovo. Eita. Falta o leite. Falta o corpo. O leite está aqui. Vou pegar as caneca. Uma casa gostou do misto quente. Tá bom, meu filho? Tá bom? Vamos tomar o leitinho. Nosso café ainda está. Já é janta, né? Precisa mais nem jantar hoje. Hora do bolo. Agora vamos comer o bolo. Alícia não terminou de comer o cuscuz dela? Bolo, filho? A manzinha amou o cuscuz. Gostou do cuscuzinho? Quer bolo, Abraão? Vamos comer bolo. Arrumei um mordedorzinho pra Juan, mas ele não quer não. Ele quer as minhas colheres. Quer o gato da mamãe. Quer as colheres da mamãe. Ó, isso aqui é pra você morder, Juan. Isso aqui é pra você pôr na boca. Ó, isso aqui quer ser. Ó. Olha a educação. Olha a educação pra mamãe. Vamos ali, vamos ali. Gente, e vamos finalizando nosso vídeo por aqui. Estou aqui com o meu companheiro lavando a louça. Deus abençoe a cada um de vocês. E te esperamos... Nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos. Deus abençoe.